Fala galera, se você quiser aprender a colar uma ripada que tá um peso danado, direto no tijolo, pintura, tudo Pensei que tava pesada, aí olha o que que é galera, de isopor galera, olha o realismo dessa ripada, tá? Tá parecendo uma ripada real de madeira ou de gesso e eu tô te dando um passo a passo completão Essa ripada de isopor, caseira, ficou o que mozão? Ai, coisa linda Valeu galera Fala galera, Denny do canal WDC Pintura e Efeito Hoje o vídeo é foguetasse, foguetasse, então não pule esse vídeo que é pra você aprender algo fácil, rápido e barato Já que é algo fácil, rápido e barato, confirma seu joinha, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com algum de seus amigos O que eu vou te mostrar, algo que tá bem na moda, tá? Então não deixe de se inscrever e nem ativar as aspas do sininho pra você tá recebendo todas as notificações do nosso vídeo Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pro vídeo Pra fazer o passo a passo de hoje você vai precisar de isopor, tá galera? Simplesmente isso Chapa de isopor Essa chapa aqui é um isopor anti-chama, tá? Você vai encontrar em fábricas de isopor ou em armarinho, mas quando chegar no armarinho você pergunta se é anti-chama Aproximadamente de R$3,50 a R$4,00 aonde eu compro que tem uma fábrica no Rio de Janeiro, tá? Então ó, tem 1 metro por 50 o tamanho dela E o que você vai fazer com essa chapa, Daniel? Vamos fazer exclusivamente isso Uma chapa dessa a gente vai precisar pra fazer nossa base A gente vai fazer um ripado, tá galera? Um ripado de isopor Existem vários vídeos no YouTube e eu vou tentar explicar da minha forma, tá? Eu olhei, tem mais ou menos uns 600 vídeos desse no canal aí, todo mundo já fez Só que o WDC vai fazer daquele jeitão de foguete pra você, né? Então vamos lá, ó A gente precisa de uma chapa, né? E a outra chapa a gente vai cortar os filetes pra formar o ripado Eu vou dar um exemplo nessa aqui, ó Eu quero meu ripado com 4cm, tá? Minhas ripas Então essa madeira aqui minha já tem 4cm exato Se ela não tivesse 4cm, o que eu ia fazer? Eu ia medir com a trena, né? Ia ter uma referência de 4cm Fiz isso aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui e passo a faca direto? Eu não gosto Porque quando a gente passa a faca direto, acontece isso Olha o que que acontece com o teu isopor Se você passar a faca direto Ele acaba mastigando, tá? E ficando desse jeito Agora eu vou dar uma outra dica pra vocês Isso é tudo dica já no início do vídeo, tá? Eu tenho um maçaril Se você não tiver, você utiliza o teu fogão Pra ter um corte mais rápido Eu tenho também Um Cortador de isopor Mas eu quero te mostrar que dá pra fazer com a facinha também, tá? Eu tenho um cortador de isopor Se eu quiser eu ligo ele ali, passo aqui E corto bem fácil Mas a gente quer mostrar pra vocês Que é a possibilidade de vocês cortar só com a faca, tá? E ter um corte perfeito Tô esquentando minha faca Esquentei minha faca bem aqui, ó O maçaril que é bem rápido É bom auxílio de duas pessoas, tá? Pra que a madeira não corra Mas olha aqui, vou mostrar pra vocês, ó Apoiei aqui, ó Já tem uma referência de 4 cm, ó Encosta aqui reto, ó Olha a diferença desse corte aqui, ó Desse corte, tá vendo? Pra esse corte, ó Dá pra ver nitidamente a diferença, né? Da degradação Até ele assim, ó Tu vê que fica liso E esse aqui, ó Tá todo espichado, tá vendo? Então isso pra na hora do nosso acabamento É bom que tenha, assim Bem certinho Bem coisa linda Então o que eu vou fazer pra continuar o passo a passo? Eu vou cortar seis fileiras dessa aqui, né? Seis partes dessa aqui Pra me montar uma ripada Pra vocês verem como é que vai ficar idêntica A ripada de madeira Ou ripada de gesso Com baixo custo Bem levinha Tu vai conseguir levantar ela com o dedo E essa se você quiser Você pode colar até no teto, tá? Porque muitas pessoas me perguntam WDC, eu queria colar placa de gesso 3D no teto Essa ripada mesmo Sendo grandona Você vai conseguir fechar parede Teto, etc, etc Então vou cortar aqui E já já eu volto Ó, vamos lá Já cortei, tá? Os seis pedaços que é necessário pra minha placa Aí você que sabe Quatro centímetros Cinco centímetros Três centímetros Cada um define O tema do tamanho que quiser O que eu tô utilizando? Massa corrida Você pode utilizar massa acrílica Ou massa corrida Pra quê? Pra dar um acabamento melhor O isopor Se você quiser gostar rusco E pintar ele rusco Fica a critério de cada um Eu vou dar uma massinha Só pra quê? Pra me tirar um pouco A porosidade do isopor, tá? E dar uma cara mais de... Uma madeira mesmo, né? Como se tivesse mais lisa Deixar um acabamento mais fino Aí você vê quantas demãos É necessário aí De uma, duas demãos Seca bem rápido Se tiver calor, tá? Dennis, por que você não emaçou Pra depois cortar? Porque ia quebrar as esquinas Da massa Ia ficar feio do mesmo jeito Então eu corto primeiro E depois eu junto elas assim Meto massa Olha só Vou mostrar pra vocês Como é que fica É bem fácil, tá? Massa corrida, galera É muito fácil de lixar Eu boto ela no sol ali 20, 30 minutos Porque a camada que eu tô dando É bem fina Ela seca Então eu venho com a lixa Bem fininha E... Lixo ela Olha essa aqui, ó Tá tudo junto aqui A gente vem, ó E aplica, tá vendo? Fácil Não tem dificuldade nenhuma Depois, nossa É muito difícil Não é nada, ó Só ter força de vontade, né? Na realidade Nada é tão facinho Mas A gente tem que se dedicar Ter força de vontade Pra gente deixar Nossa casa bonita, tá? Então eu vou fazer isso Em todas as partes aqui E quando tiver Lixadinho já, né? Vou esperar secar Vou lixar A gente vem pra parte Da colagem Da pintura Que eu vou ensinar a vocês Beleza? Ó Já secou, tá? Se você quiser Você corre uma lixa Eu vou correr uma lixinha Depois O que que eu faço? A mesma madeirinha Que eu usei pra cortar O espaçamento Que eu vou dar Ela tem 4 centímetros Vai ficar no espaçamento Aqui de 4 centímetros Beleza? A gente vem aqui, ó Cola Ó Tô botando a própria massa, tá? Ó A própria massa corrida A massa corrida mesmo A gente cola Passa só uns pontos aí, ó E agora o meu gabarito É aqui, ó A madeirinha, tá vendo? A gente vem aqui, ó Encosta Regula em cima e embaixo, ó Apertou Show do milhão Tá? A própria massa corrida Ela vai colar aqui Como eu falei Você pode utilizar Cola de isopor Ou cola quente Beleza? Então eu vou fazendo assim, ó Sucessivamente Agora eu pego a outra cola aqui, ó Colei aqui Vou tirar essa madeira daqui, ó Lógico Boto do outro lado E vou colando Então quando eu colar Ela toda aqui Eu mostro pra vocês Ó, agora eu vou correr Só uma lixinha Tá? Já corri nessas aqui Olha como é que fica bem lisa, tá? Ó Depois de pintado isso aqui Colado na parede Ninguém vai falar Que isso aqui não é de gesso Ou é de madeira Dependendo da tonalidade Que você coloque Ó, você viu que aqui Eu saí com uma rente, né? E aqui sobra os 4 centímetros Que é pra quando a gente Colar a outra aqui do lado Ficar esse mesmo vão Entendeu? Então você sai sempre Com uma rente E vai botando As intercalações da madeira Quando chegar aqui no final Dá essa aba Que são esses 4 centímetros Quando tu pegar a outra face Da outra placa Que colar aqui Você tem esse vão Então tá tudo perfeito Pra você seguir sequência Numa parede, tá? Ó, com a lixinha aqui Essa lixinha aqui É uma lixa 400, tá? É só pra tirar mesmo A rebarbinha da massa, ó Olha como é que vai deixando Bem lisinha Tá vendo? E se você ver Que deu algum buraquinho Você dá mais uma corrigida Olha como é que fica lindo Olha como é que já tá ficando Bem liso A esquininha também A gente passa assim de lado Ó, pra que quebre Aqui dentro Você querendo Corre uma massinha aqui também Apesar de estar de frente Não tem como Visualizar muito, ó De frente, tá vendo? Você não vê muito aqui dentro Mas você pode correr Uma massa aqui também, tá? A ripada já tá pronta, ó Tá vendo? Ela já tá pronta Se você olhar Você já enxerga Uma ripada daquela de gesso, né? É... Um metro por cinquenta Só que aqui a gente vai ficar Vai fazer uma pintura Pra aparecer mais ainda Com as ripadas que são vendidas Olha aí que top que vai ficar, ó Ó Ah, meu Deus, né? Olha aí Bem leve, tá vendo? Então vou dar sequência A esse lixamento E vou entrar mostrando A pintura top pra vocês aqui, beleza? Ó, vamos lá Secou, já lixei, já sequei Vou ensinar vocês A fazer uma tinta num tom claro O pessoal tá me pedindo tom claro Pigmento xadrez Tinta acrílica, tá? Você pode diluir a tua tinta A minha eu gosto mais grossa, ó Três gotinhas de marrom E uma gotinha de laranja, tá? Caiu duas, mas não tem problema Aí a gente acrescenta mais uma de marrom E o que a gente faz? Mistura Tem aproximadamente aqui 150ml ou gramas, né? De tinta E a gente vai chegar no marronzinho, tá? Um marrom bem suave Ó Mexe bastante Vou dar mais uma gotinha Ó A gente vai chegar no marrom bem clarinho, tá? Aqui no olhômetro que a gente vai vendo, tá? A cor que a gente quer Ó Ainda quero mais um pouquinho marrom Ó Mostrando pra vocês aqui no ato, ó Tá vendo? O tomzinho que chegou Um tom mais claro Vou te contar que eu sou fã das cores mais escuras, tá? O Denis gosta de tom mais escuro Mas eu vou aplicar esse tom mais clarinho aqui pra vocês verem Vou dar só mais uma gotinha E pronto Pra mim já tá ótima essa cor aqui, ó Que vai ficar E vou apresentar pra você a cor Cor cada um faça a tua, tá, galera? Eu vou te apresentar essa ripada nesse tom aqui Você pode botar no emboia, no mogno Aí cor cada um faça a sua Pode pintar com um rolinho também, tá? Eu só tô aproveitando Que eu já tô com essa cor, ó Olha só que cor linda Tá vendo aí, ó Ficou bonita, mozão, a cor? Tá linda Ó Um tom bem claro É, se você olhar aí ripadas verdadeiras Tem, usa muito esse tom, tá? Esse tom mais claro aqui E a gente tá trazendo algo diferente Que vocês me pedem muito, né? Cores mais claras Então depois de pintada isso aqui Colada na tua parede Ninguém vai dizer se é de gesso Se é de madeira Só se for lá botar a mão, tá? Fora isso, ninguém vai saber Olha aqui Isso aqui é só a primeira de mão, tá? Vai ter mais de uma de mão Pra ter uma cobertura melhor E, ó No pincelzinho mesmo eu vou pintando Aí você já vai deixando aí Nos comentários aí Se você quer ver um paredão Fechadão Com a ripada dessa aqui Que a gente pode tá trazendo pra vocês Como eu falei É bem leve A gente pode tá trazendo até no teto Que não vai ter problema nenhum, tá? E a gente vai pintando, tá galera? Toda a placa Cantinhos, ó Todos os cantinhos, ó Vai passando nos cantinhos Aí não deixa nenhuma parte branca, tá? Pra que no final pareça mesmo Uma madeira, né? Ó Então o que que eu vou fazer Vou pintar toda essa plaquinha aqui E vou trazer uma linda finalização pra vocês Galera, olha aí, ó O resultado final Tá só com duas de mão Da pintura E sem brilho Não passei resina Não passei nada Se eu passar resina Eu dou um semibrilho Mas como esse trabalho Vai além de fazer essa placa A gente vai trazer um paredão pra vocês Deixa nos comentários aí Se você quer ver um paredão Desse aqui Olha aí que top que ficou Vou deixar encostadinho aqui Sem eu estar segurando Pra vocês poderem estar vendo Olha que ripada linda Tá vendo aqui, ó Vou dar um requinte de detalhe Pra vocês poderem estar vendo, né? Porque aqui tem requinte de detalhe Olha aí, ó Quem é que vai dizer Que isso aqui não é uma ripada de gesso, né? Ninguém Depois de colada na parede, então Ficou perfeita, tá galera? Bem de pertinho Pra que vocês possam ver, ó Perfeita, 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 tá? Mais perfeita do que isso Só fazendo uma de gesso Ou comprando uma de madeira, né? Porque isso aqui é uma placa de isopor Custo pra mim Vou te falar o custo É... Vamos botar que eu usei duas placas Sete reais É... Vou botar dez reais, tá? Um pouquinho de massa E um pouquinho de tinta Vamos arredondar Dez reais pronta pra mim, tá? Aí você vê aí o cálculo de uma de gesso E o cálculo de uma de madeira E vê se vale a pena ou não fazer, tá? Pronto, eu tô dizendo pra mim Custo dez reais aproximadamente Você vê quanto fica Uma de gesso aí pra tu, tá? Tá secando, né? Tá secando ainda É... Tem um espaço pra mostrar que tá manchado É, um espaço tá secando Eu acabei de pintar Minha mão ainda tá dessa forma E tô finalizando o vídeo pra vocês Lembrando, se eu não me engano Uma desse tamanho aqui Que é um metro por cinquenta Ela pega aproximadamente Treze quilos de gesso, tá? Aí vocês fazem as contas de vocês Faz o cálculo Tem que ter a forma Tem que ter tudo E fora que aqui, ó Ó, ó Nossa, gente Leve, tá? O mais legal desse trabalho É porque ela é leve Então você Qualquer pessoa consegue fazer A mulherada aí Os maridos Adolescentes Não tem problema nenhum Depois como é que eu colo? Comenta aí Deixa nos comentários Que no próximo vídeo A gente vai trazer um paredão Vou ensinar como é que cola E a tal da junta aqui Que fica muito aparente Vocês vão ver como é que a gente faz Devido a poder fazer um trabalho com massa Vai ficar o que, mozão? Coisa linda Então deixe muito nos comentários aí Se vocês gostaram, tá? Que a gente vai estar trazendo Algo espetacular pra vocês Um abraço a todos Fiquem com Deus E essa ripada de isopor caseira Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera